Bom dia pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz que eu venho trazer algumas informações para vocês que pouquíssimas pessoas sabem sobre alface, é isso mesmo pessoal, essas dicas aqui são muito importantes principalmente para quem faz aquela dietinha aí ou então você é aquela pessoa igual a mim que ama alface pessoal, eu sou apaixonado com alface, então pessoal, desde já deixa o like aí, vem fazer parte da família do Cantinho de Casa e ter uma vida mais saudável, então chega de enrolação e vamos para o conteúdo Com vinagre você também pode usar também água com limão também, que também pode ajudar também independente disso vai ter um restante de agrotóxico aí que vai ser impregnado internamente dentro da sua plantinha infelizmente e como vocês sabem pessoal, ultimamente os casos de câncer tem aumentado cada vez mais a gente tem comido substâncias cada vez mais nocivas aí, fast food, esse tipo de coisa imagina, você já come o fast food, já come o alface e quando você come o alface você está ingerindo veneno também então a gente tem que tomar cuidado aí, principalmente para quem faz regime, principalmente para quem ama essa plantinha aqui como eu é muito simples pessoal, você cultivar um alface, vou até arrancar o pezinho aqui esses alfaces para chegarem a esse tamanho aqui e demorarem em torno aí de 45 dias olha só como é que é lindo pessoal, e não dá muitas raízes, então esse aqui não vai prejudicar o seu vaso aí de forma nenhuma e você vai ter uma plantinha super qualidade aí, ok? bom pessoal, como eu falei para vocês, muita gente não sabe, mas o alface para a produção dele ele tem um manejo aí com várias substâncias que são aí nocivas para a nossa saúde inclusive essas substâncias podem aí causar problemas de câncer em nosso organismo por que pessoal? não sei se vocês já viram, mas o alface quando você compra ele é muito comum a gente ter aquelas lesminhas são as pragas naturais aí do cultivo do alface aqui ó, como vocês estão vendo, até não tem esse tipo de praga não pois o meu cultivo aqui é um cultivo caseiro nesse caso aqui eu estou usando o vaso da minha graviola para poder cultivar o alface aí, o bom de você poder usar aproveitar o vaso com alface pessoal é que as raízes do alface elas não crescem muito então aí você não vai prejudicar em relação à competição de nutrientes no vaso aí e você pode cultivar o alface sem problema nenhum no seu vaso de frutífera você pode usar aí também uma vasilhinha de manteiga então garrafa pet, o alface é muito fácil de cuidar então pessoal, o que acontece? devido a essas pragas do alface, eles fazem o manejo de várias substâncias aí agrotóxicos, né? na verdade, para controlar e eliminar esses tipos de pragas aí você fala assim não máximo, esse aí eu estou cansado de saber mas o que você não sabe pessoal o que acontece? quando você for preparar o seu alface o ideal mesmo é que você mergulhe ele pelo menos aí em torno de uns 40 segundos em água com vinagre o vinagre ele vai ajudar a tirar o agrotóxico das folhas do alface mas pasmem não vai tirar 100% do agrotóxico a massa é mentira vai tirar 100% do agrotóxico sim você está sendo radical demais o que acontece pessoal? quando você usa agrotóxico nas suas plantas o agrotóxico ele vai cair aí vai atingir as folhas da sua planta e tudo mais mas o problema é que o agrotóxico ele não cai só em cima das folhas ele também cai na terra cai no solo além de contaminar a água dos lençóis freáticos aí dos poços artesianos ele também contamina a água que alimenta aí a sua plantinha então independente de você tirar o agrotóxico das folhas que é essa solução que eu falei pra vocês aí de água espero que vocês tenham gostado aí da dica aí é muito importante é verdade vocês podem acreditar faz toda a diferença façam essa dica cultivem alface na casa de vocês você pode comprar semente aí em supermercado em vários outros lugares é muito prático 45 dias você tem uma mudinha em casa saudável sem agrotóxico com sabor completamente diferente pessoal se eu quiser comer isso aqui sem precisar lavar eu como tranquilo traga essa qualidade de vida aí pra sua família então aquele abraço pra vocês fiquem com Deus até mais tchau tchau